Deixa eu te falar um pouquinho sobre o que eu chamo de funil de vendas on-feline. Seguinte, quando você tem um negócio, você precisa primeiro atrair pessoas para conhecerem o seu negócio e depois você precisa fazer essas pessoas se tornarem clientes do seu negócio. Não dá para você ter clientes se primeiro você não atrai. Então a gente tem duas etapas, a atração e a conversão. Sempre foi assim. Então se a gente pega o sistema tradicional de vendas, você tinha anúncio, outdoor, revista, jornal, etc. das grandes empresas, que só dava para ser grande empresa. E daí ela empurrava essas pessoas para as lojas que vendiam aqueles produtos. E daí a loja convertia, atração e conversão. Mas não tinha uma coisa que hoje é possível, que é o aquecimento. Que é aumentar o nível de interesse desse cara que foi atraído. Então hoje a gente tem a atração, a gente tem o aquecimento e a gente tem a conversão. E atração é feita online. Porque é muito mais barato você fazer anúncio no Instagram, no Facebook, no Google. Fazer atração pelo LinkedIn, etc. Do que você fazer anúncio na TV, rádio, jornal, etc. É muito mais barato. Não quer dizer que você vai fazer só isso, mas é mais barato para você começar a fazer a tua roda girar. Só que o aquecimento é feito via conteúdo. E conteúdo é via online. Através de conteúdo no Instagram, no YouTube, em blogs, etc. No LinkedIn, etc. E a conversão é feita offline na maioria das vezes. Então o funil de vendas offline começa com a atração e aquecimento online. Com aquecimento via conteúdo, aumentando o engajamento. E depois tem a conversão offline. E o aquecimento aumenta muito a taxa de conversão e a atração. A atração é muito maior no online. Porque você consegue atingir muito mais gente. Então você aumenta muito essa primeira fase da atração. Pagando pouco. O aquecimento é online. Por quê? É conteúdo. Então, quando você tem uma ação de engajamento e aquecimento via conteúdo no online, você aumenta muito mais o nível de interesse de quem antes não conseguia saber mais sobre você. Mas no online ele consegue saber. Então, o que isso gera? Primeiro, você tem mais gente chegando até você porque a atração é online. Você tem um nível de interesse maior porque o aquecimento é online e tudo isso é mais barato. E daí, lá na última fase, que é a fase da conversão em vendas, você tem mais gente para converter. E você tem uma taxa de conversão maior porque essas pessoas estão com um nível de interesse maior. Porque elas descobriram muita coisa sobre você através do online e de maneira barata. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.